Música Jeremias Logara nunca conheceu a resignação, apenas determinação. Soldados muçulmanos prenderam seis meninos de sua igreja, acusando eles de espionagem. Quando Jeremias, o pastor deles, tentou explicar que os meninos eram cristãos e não espiões, os soldados decidiram prendê-lo também. Os soldados islâmicos amarraram os braços e as pernas do pastor e penduraram a um metro de altura com uma corda. Eles chicotearam e pingaram cera derretida no seu peito. Ele lembrou da oração de Jesus no jardim e lhe orou, dizendo Ó Deus, se é a sua vontade que eu morra hoje, que seja feita. Ele não podia suportar a ideia de ceder às torturas dos árabes, enquanto na sua frente estavam os meninos tão impressionáveis. Mas a vontade de Deus era que ele vivesse com um testemunho para esses meninos. Ele foi solto, mas os meninos foram detidos. O pastor Logara não os viu mais. Imaginava que os meninos provavelmente foram forçados a treinar para serem soldados. Mas quando o pastor refletiu sobre o incidente, ele lembrou Eu pensei na morte de Jesus, que Jesus morreu para salvar o mundo inteiro. Achei que minha morte poderia ser parte da salvação desses meninos, pois segui os passos do meu Senhor. Oro para que meu exemplo de sofrimento os encoraje e para que eles permaneçam fiéis a Deus. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Esse foi o verso que permeou a mente e o coração do pastor Jeremias naquele momento em que ele estava sendo torturado por sua fé em Cristo Jesus. Aqueles meninos, talvez assustados olhando aquela cena, tinham convicção de que o pastor Jeremias estava me testemunhando porque ele amava realmente Jesus. Eu fico imaginando como que as pessoas me olham, como os meus filhos me olham, como que eles veem o meu lidar com a fé todos os dias. Como será que as pessoas enxergam você, o seu testemunho, o seu amor a Cristo? Talvez não estaremos sob tortura como o pastor Jeremias, mas hoje temos também a condição de testemunhar do nosso amor ao Senhor Jesus. Que nós possamos ser fiéis a Deus e que possamos deixar marcas nas pessoas da nossa fidelidade, do nosso amor, da nossa entrega, pelo nome do Senhor Jesus. Amém.